Olá, está no ar mais uma edição do Jornal do SimpreS, informativo do Sindicato dos Professores do Estado do Espírito Santo. Começamos essa edição falando sobre direitos trabalhistas, contrato de experiência. Professor pode ser contratado por prazo determinado, no caso do contrato de experiência, que em nenhuma hipótese excederá a 90 dias. Salienta-se que a rescisão de contrato de experiência pelo empregador, antes do seu término, assegura ao empregado o direito a recebimento de multa equivalente a 50% do valor dos dias faltantes ao término do contrato, 13º proporcional, férias proporcionais acrescidas de 1 terço e indenização de 40% calculada sobre o total do FGTS que poderá ser sacado. Com aviso prévio, caberá nos contratos em que houver cláusula recíproca de rescisão antecipada, art. 481 da CLT. Mas atenção! No contrato de experiência, a professora ou professor não poderá desligar-se da escola durante o seu curso, sem justa causa, sob pena de obrigar-se a indenizar o empregador. A indenização que o professor deverá pagar é de 50% dos dias que faltarem para o seu término, a ser descontada dos dias trabalhados e do 13º proporcional. O nosso clube de vantagens cresce a cada dia para oferecer a você mais benefícios. Em Cachoeiro de Itapemirim, contamos com uma ampla rede de parceiros na área médica, clínico geral, pediatra, fonoaudióloga, neuropediatra, além de psicólogos, estúdio de pilates, centro de ensino e estudos psicopedagógicos e ainda pet shop para você cuidar do seu animalzinho de estimação. Falamos agora do quadro Seus Direitos, cláusula nona da CCT, Convenção Coletiva de Trabalho. Autorização para desconto em folha de pagamento. O desconto do professor em folha de pagamento somente poderá ser realizado mediante sua autorização nos termos dos artigos 462 e 545 da CLT, quando os valores forem destinados ao custeio de prêmios de seguro, planos de saúde, cartão adiantamento salarial, mensalidades associativas ou outras que constem da sua expressa autorização, desde que não haja previsão expressa de desconto na presente norma coletiva. O Jornal do Simpreste de hoje fica por aqui, nós prometemos voltar semana que vem, se Deus quiser, com muito mais informações para você. Até lá!